Olá pessoal, tudo bem? Mais um Guia de Doenças aqui no canal Pecuária Forte. Se inscreve no nosso canal, dá um joinha aí porque é o seguinte, produção de leite, reprodução na produção de leite. Como é bom você ter um animal 10 meses lactando e aí 2 meses apenas ali de seco, animal seco, é o tempo de reprodução novamente, pois saiba que é possível você ter esses índices em boa parte, em quase todos, quem sabe todos os seus animais, e a gente vai falar sobre esse assunto em mais um Guia de Doenças. A pecuária leiteira é bastante desafiadora e um dos principais pontos dessa pecuária é a reprodução. Vaca sem bezerro não dá leite. E aí é que está o problema. Dentre os fatores que podem influenciar na reprodução, está a escolha da técnica que mais se adeque à realidade da propriedade. Que são elas? A monta natural, nessa técnica deve-se verificar se o touro tem boa genética e se não tem problemas sanitários. Se apresenta boa libido e produção espermática adequada. Aliás, se você tiver um touro com problema, pode falar com o pessoal da Real H aqui, nossos contatos que estão na descrição do vídeo, tem um produto chamado Vigotonos, que é para animais machos, touros, búfalos e por aí afora, que não estão dando conta do recado. Entendeu? Vamos que vamos! A inseminação artificial é uma técnica já bastante conhecida e utilizada. Para o sucesso do procedimento é preciso mão de obra qualificada, utilizar sêmen de boa qualidade e a correta detecção do cio, pois um dos maiores desafios dessa técnica está justamente aí. É preciso ficar atento aos sinais que a vaca apresenta quando está no cio, para que a inseminação seja feita no momento exato, aumentando assim as chances de preenço. E ainda tem a inseminação artificial a tempo fixo, a IATF, conhecida também. Para otimizar o serviço, muitas propriedades têm utilizado a inseminação artificial em tempo fixo, que também requer mão de obra qualificada, tanto para o procedimento quanto para o preparo dos animais. A vantagem da IATF é que se sabe qual o momento exato para a inseminação. Para auxiliar nas diferentes técnicas de reprodução de bovinos, a Real H desenvolveu uma linha completa de produtos. Procil, Embryo Plus, Matrimax, o Vigotonos, que eu já falei aqui também. Então é o seguinte, um dos produtos destaques dessa linha é o Procil, um medicamento homeopático que previne o anesto, ou facilita o estro, ou favorece o cio das fêmeas. E não estou falando só de vacas, não. Vacas, búfalas, porcas, javalinas e por aí afora, mas como estamos falando de produção de leite, então estamos falando das vacas de leite. Importante também que o Procil serve para essas diversas técnicas de reprodução, desde a monta natural até a IATF, e o objetivo do produto é produzir um silfert, ou seja, a ovulação. Bom, na Fazenda Córrego da Onça, o pecuarista João Célio Peçanha, ele utiliza vários produtos da Real H, e dentre eles o Procil. E ele ficou tão feliz com o resultado dos nossos produtos, que acabou se tornando um representante. Abriu uma loja lá, a Pet Horse Cilaria, e ajuda a revender os medicamentos LH lá na região. Mas vamos falar do resultado, olha o que ele tem a dizer sobre o Procil. Todo rebanho nosso é saudável, sadio, o nosso leite tem preferência pelo comprador, porque é um leite muito mais higiênico, um leite saudável, por causa do cuidado que tem o rebanho, e o resultado é visível. Aí você não tem perda de gado, perda de cio, para a senta aqui, vaca não tem problema de agarrar para a senta, parece que isso aí tudo ajuda a meiopatia no segmento da produção pecuária. Legal, né? Agora, saindo de Minas Gerais, vamos para Toropi, no Rio Grande do Sul. O seu Oneide Machado também tem produção de leite e também utiliza o Procil. Vamos ver o que ele fala sobre o produto. Diz aí, seu Oneide. Núcleo Fertilidade, o Procil, hoje, e estamos contentes com esse uso desse produto. Pela questão de retorno que nós tínhamos nas vacas que não inseminavam, hoje já está bem melhor. Já tratamos isso, começamos há mais ou menos um ano atrás, nós estávamos com uma dificuldade de preencheza de umas vacas e resolveu quase que 100% do problema, né? Pela questão de não precisar fazer descarte do produto, não interferir na sanidade, por ser um produto natural, que eu considero, a gente acha que ele é um produto bom, é favorável, é viável usar esse produto e o resultado dele foi muito bom. Tá aí, Cabanha Sabiá, lá no Rio Grande do Sul. Bom, e para a gente ir caminhando para o final desse bate-papo, é importante também estar sempre de olho na nutrição dos animais de reprodução, de produção de leite também. Um animal com uma boa nutrição, ele vai reproduzir muito melhor. O estresse térmico também é uma situação que pode atrapalhar os índices reprodutivos. Muito calor ou muito frio, enfim, é bom investir também para que seus animais não passem tanto calor, não passem por estresse térmico. E se a vaca passa por um problema reprodutivo, um aborto, uma morte embrionária, é preciso estar de olho se esse animal não tem uma doença reprodutiva, que aí pode ser mais grave o processo. Em caso de dúvidas, consulte sempre o médico veterinário. E claro, você pode contar com a nossa linha de produtos, não só de reprodução, mas toda a linha de medicamentos, da Real H, para ajudar na sua produção de leite, ou de corte, ou no seu criatório. Podemos falar de animais equídeos, equinos, e por aí afora, tanta coisa que você pode fazer com os medicamentos da Real H. Se inscreve no nosso canal, dá um joinha aí, eu acho que essa informação valeu, hein? E até o próximo. Tchau, tchau! E aí